. Vai sim, irmã. Vai sim, irmã. Irene vai... Irene vai ficar com as mulheres com o som todinho. Vem! É o quê? No salvo. Sim. Vamos. Vamos. Mais pra dentro, Zuzu. Pra dentro. Pra dentro o quê? É mais pra cá? Eu acho interessante, Irene, que o pessoal quer desfazer da gente. É. Só que a gente é pobre. Não se mexa, não. Fiquem quietas. Escutem as ordens, certo? Certo. Beleza? Beleza. Irene fica com as mulheres e Zuzu com os homens tudinho. Vem! Você agora bate à vontade. Calma. Calma. Duvido de você ir chorar atrás de Keké? com essa ruma de homens que você vai ter hoje. Vamos ver. Vamos lá. Um salvo pra Fernando. Vai! Um salvo pra Fernando. Um salvo para Fernando! Um salvo para Fernando! Um salvo para Edgardo! Edgar! 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 Um salvo para Vitória! Um salvo para... É meu! É meu! Um salvo para Vitória! Era porque a gente amava! Um salvo para Ludinara! Um salvo para Ludinara! Um salvo para Ludinara! E um beijo! João Paulo em sua galera! Você! João Paulo em sua galera! Beijão, João Paulo! Reinaldo! 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 Meu amado! As mulheres é minha! Viu? Um salve para Daniela do fã clube! Que que é isso? Um salvo para Daniele do fã... Flangue... Como é? Como é? Flangue clube! É! Do que que é isso? Ai Daniela! Para você! Um salve para Valesca! Lá do alto São Manuel! Um salvo para Valesca! Lá do alto São Manuel! Um abraço! Salve para Erick! Um salvo para Er... Zuzu! Zuzu! Ai mesmo! Vai! Grita Zuzu! Um salvo para... Grite! Erick! Erick! Meu fã! Vem! Eduarda! Eu? É! É mulher! É mulher! Um salvo para Eduarda! Quem é que fica com a mulher? É ela! É ela que fica com a mulher e você fica com o quê? Eu fico com os homens! Beleza! Fala de bater aí que tá batendo o microfone Zuzu! Ui! Érica! Um salvo para Ericka! Agora para Pedro Lucas! Agora um salvo para meu Pedro Lucas! José Anenha! Um salvo para meu amor Rodolfo! Um salvo para Yanca! Vem! Fabiano! Um salvo para meu adorado Fabiano! Zuzu Marri tá com a namorada! Mas não tem problema! Agora deixa eu mandar a mãe! Andreina, Adriana e Lima! Andreine! Adriana e Lima! Lima já é meu! É o Lima! É o Lima! É o Lima! Então um beijão para o meu adorado Lima! Lima não é limão! Arthur! 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 Um beijão para o Arthur meu adoradíssimo! Que tá no oi do! Que tá lá no! Deixa eu mandar um! Micaele Oliveira! Micaele Oliveira! Vamos Zuzu! Vai terminar! Elizabeth e Cristina! Elizabeth e Cristina! Deixa eu mandar um para Mariana lá do Bar Santo Antônio que ela pediu na saída! Mariana! 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 Lá do Bar Santo Antônio! Um alô para Mariana Fernandes! Lá do bairro Santo Antônio! Um alô! E a galera inteira do Bar Santo Antônio! Um alô! O rapaz que mandou eu mandar o alô duas vezes! Um de um lado e outro de outro! E depois o lado de que que também! Luiz Carlos! Luiz Carlos! Safadão! 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 Pega aqui no meu! Nã!